E aí galera, beleza? Voltei aqui hoje pra fazer uma review aqui do do fumo bem querido por todos Ruga Fina Pineapple Todo mundo tenta buscar esse fumo Vim falar bem dele e resolvi comprar ele Fazer uma review equipe 6 E já fumei ele umas 2, 3 vezes Ele é bem gostoso mesmo Fazer aqui no Predator No Mucai Deixa eu falar aqui do corte dele Aqui como vocês conseguem ver Corte médio pra grande Poucos galhos Os galhos veio bem finos que vieram Mas veio bem pouco Coloração dele meio marrom, amarelo Por aí Bastante glicerina, bem melaço Aliás, escorreu aqui o melaço Vocês podem ver, escorreu o melaço Estava limpando agora há pouco E é isso aí Vou fazer aqui Com o Predator de 50, graças a Deus Vai durar bastante Pronto Fazer aqui no Predator Duas chamadas, né? É, duas chamadas A gente tá sem o Reynolds E sem a Arabianite Então a gente vai fazer com o alumínio de cozinha mesmo O Reynolds tá chegando Vem aqui E é isso aí Tô deixando ele bem soltinho Eu não tô Tô fazendo nada Bem solto Esse galho aqui não muda, é bem pequeno Nossa, caiu muito aqui Viado, porém eu pôo guardando lá embaixo Se foder É sério, cadê? Aqui, ó Onde tem bastante fogo Agora eu dou aquela Numa apertadinha de leve Aqui, ó Passou um pouco aqui do limite Mas tá uma quantidade boa de fuma aqui Então eu dou Uma apertadinha aqui entre eles Uma prensada mínima Força do garfo E vou tirar da borda Fazer aqui é a força do garfo Esse pino aqui no meio é muito grande Muito grosso, então Cabe menos fuma Isso tá bom, né? Puta de um rocha, Predator Conselho a fazer tudo nele Menos tangeres que eu gosto de fazer no ar Gira um fundo pra você fazer bem bem No ar Cabe mais um pouquinho aqui de fuma Agora é só arrumar aqui, ó Dá uma prensadinha de leve, pá Bonitinha Tá pronto, tô aqui já E é isso Pega a nossa lá pra Infurag, por favor É verdade Pega um Apresenta depois o setup aí É, já vou apresentar o setup Tentando fazer um host bem feito, né? Aqui, ó, como ficou Não prenssei muito Deixei bem soltinho Isso aí Dois Pelares de alumínio de cozinha Como já falei, estamos sem Outro tipo de alumínio E tem uma boiinha Aqui, ó Você não apresentou o setup, né? Não O setup a gente fala no vídeo Na hora de fumar Aqui, ó, eu gosto de apertar bastante Para tapar o fluxo, mas O pino dele é muito baixo Então, provavelmente, não vai tapar Não sei se vai tapar Aqui, ó Um Dois Gosto de fazer, ó Furação normal Furos grandes aqui, ó É minha furação padrão Primeira volta aqui A gente furos grandes E aí Guilherme como convidado especial Aliás, tô fumando aqui na rua dele Ele é meu convidado especial? Tá fumando em casa, caralho Esse cara é foda Fazer aquela só furação padrão Não vou, mas Eu não faço três Rodalhas Eu faço Na verdade, eu faço três rodalinhas Depois, entre elas, eu faço mais alguns furinhos Aqui, ó, como ficou Três rodalhas e uns furinhos próximos Agora eu encho de furo pequeno Pra não apagar o carvão E porque entra um pouquinho de Entra um pouco mais de calor também, né Menos o café fina sendo um pouco sensível a calor Então vai ser isso aí A gente vai Já voltar fumando A gente vai voltar fumando aí, galera Acabando de furar aqui os furinhos pequenos Demorou Falou Falou aí, galera E aí, galera De leve aí, mano E aí, galera Os fab Antes da review Dei mostrar o hot pack do O café fina pineapple Falar um pouco do cheiro Sabe? Quer ver, ó Sabe aqueles ursinho Do Daphine? É, yummy beer Tem uma essência chamada Yummy beer, né Yummy beer É, não é ursinho da Fimari Não, mas isso aqui, ó Sabe aqueles ursinho lá de Daphine? O cheiro é igualzinho, ó E aí? Daquele verde lá Do amarelo Eu achei mais pro amarelo E eu achei mais pro verde É E eu ainda acho que é o verde Cheiro do, também de Não é? Gelatina de abacaxi É a mesma coisa Que esse pineapple aí é de abacaxi, né? É É abacaxi, cara Muito bom lá nesse fundo, velho Já comprou 250, né? Fez bem Fez um preço bacana Que a norma deu por 60 reais também E veio direitinho Na aula Muito bom esse fundo A Fina Pineapple Recomendado Isso aí Vamos ver se pode abrir a fumaça Branca e em grande quantidade E vamos apresentar nosso setup aqui KM Classic Eyes Stiller Setup dele É Três coconadas É Tender Tender Pro V2 Água à temperatura ambiente E um frio da porra lá fora E um bocabão Predator É, só deve estar congelando, né? Com esse frio Não é possível Tá saindo uma fumaça Muito boa E um bocabão Muito boa Vocês podem ver a grande quantidade Bem densa Bem densa Tá E o gosto dele vai falando aí Então É O gosto É bem feio ao cheiro, né? Só cheiro Que no gosto não tem O gosto da balinha Que nem tem no cheiro Tá mais puxado pra gelatina De abacaxi mesmo Aquelas bem aguadinhas, sabe? Que você sente Tipo Você compra aquelas lá Que você Sei lá Foda-se Não sei qual que é Aquelas ladinhas, mano Você compra em lá de 1999 Que vem aqueles pacotão É Ou aquelas de caixinha Que você faz em casa Sabe quando você põe aquelas lá de caixinha Na água E deixa a água quente Sobe aquele cheiro de abacaxi É isso mesmo É isso daí, é É maravilhoso É bom Pra mim é Se não for o melhor É um dos melhores Da roca fina Ele é bem doce Como a gente tá falando, né? Ah, dá pra fumar no frio Isso daí de boa, né? Dá Tá uns 13 graus 13 graus Ventando Hoje é quinta Vou tentar postar o vídeo Hoje mesmo Aí quem segue lá o nosso canal Já vai ver Nosso canal tá crescendo De pouquinho em pouquinho Tá da hora É bem gostoso É bem gostoso Bem docinho O único fumo que eu comprei Que não me satisfaz Não me satisfaz Não me satisfez É, não me satisfez tanto Foi o Foi o Dabomb e Blueberry Eu achei que ele tem muito mais sereno do que Blueberry Vou fazer uma review dele depois Pra quinta que vem Ou faço o Rubi Rush Não sei É, volta aí Se alguém quiser alguma review Eu tenho o Dabomb E o Rubi Rush Se alguém quiser uma desses dois Eu faço Ainda fiz um pedido aí No Five Star Ruta Que tá pra chegar Falei com o Alex lá pro e-mail Acho que você não é Já queria ir Qualquer Vegas Love lá não É, ele pediu Vegas Love Ele pediu o suma Aí eu vou fazer Acho que no Dabomb Porque eu vou Criticar ele um pouco Porque eu não gostei tanto dele Achei que ia ser bem melhor Magic Dragon tá de 10 Então é isso aí galera O nosso livro de hoje Pineapple Roca Fina É, quem gostou Bota um gostei aí do lado Curte ele Inscreva-se aqui em cima No canal Gostei aqui embaixo Aqui do lado, ó Pra se inscrever aqui E... A gente já tem um jeito Dessa porra ainda É É isso aí galera E se tiver algum comentário De algum fumo Algum comentário sobre a review Sobre esse fumo aí Pineapple Roca Fina Ele é bem gostoso Maravilhoso Aconselho Tenticar e elogiar Vocês que sabem Vocês que sabem Vocês que decidem aí É isso aí Falou galera Essa daí nossa review hoje Ah, e falar da nota também Da nota pode ir Nota 10 fácil Pra mim é 10 Pra mim Mano, acho uns 9,5 É Pode ir Pode ir É um fumo muito bom Pela fumaça, fumaça muito boa O cheiro dele é maravilhoso E o gosto é igualzinho o cheiro Eu achei ele não Porque ele achou que tinha Eu achei mais o gosto lá da balinha mesmo Aí aqui eu já achei mais puxado pra gelatina De abacaxi Uns nove e meia Mas eu fumo ótimo É maravilhoso Então galera, falou E acho que eu não me apresentei Guilherme Contini Gabriel Santos aqui é a Reverbinha Isso aí galera Fica de leve aí mano Falou